para aguardar a chegada dos convocados e convidados. Estão suspensos o trabalho. Também compareceu o cabo Michael André, assessor institucional do Centro Social dos Cabos Soldados, neste ato, representando o cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho. O presidente se informa que, mais uma vez, ou melhor, pela quinta vez, o major PM Renato Salgado Sintra Gil, comandante da 6ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar, e o tenente-coronel PM Eduardo Feresberto Alves, comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar, não compareceram à 5ª Convocação da Comissão de Segurança Pública. Sobre as regularidades verificadas durante a visita na companhia, em 24 de 10 de 2017, tais como escala de trabalho irregular, ou seja, descumprimento da Lei Complementar 127 de 2013, ambiente insalubre e desvio de função, uma vez que haviam três sargentos e dois cabos trabalhando na função de servente pedreiro, ao invés de estar na rua no combate ao crime, entre outros também. A presidência informa que o não comparecimento à convocação é uma desobediência ao Poder Legislativo, à Assembleia Legislativa. Desta forma, a presidência informa que está convocada nova audiência pública para o dia 6, quarta-feira, próxima às 10 horas da manhã. Eu peço o empenho do sargento Alexandre, do Cabo Coelho e do sargento Bahia, que compareçam. As entidades de classe são muito importantes nesse processo, até porque o desdobramento da audiência pública findará em documentos oficiais do Poder Legislativo que vão poder subsidiar ações coletivas, onde tanto a ASCOBOM, o Centro Social de Cabos Soldados e a ASCO poderão impetrar em favor de seus associados. Não dá para esperar que associações de oficiais vão fazer isso, até porque o descumprimento da lei parte por parte de um major e um tenente coronel. Portanto, quem está descumprindo a própria lei são esses oficiais. Então, nós esperamos que as associações que estão na defesa da base das duas instituições compareçam e ouçam aqui quais são os argumentos e os fundamentos para o descumprimento da lei, para o desvio de função, para um ambiente completamente insalubre, cheio de fezes, de ratos, como nós constatamos, como a própria TV Assembleia constatou. Então, novamente, eu quero reafirmar que o descumprimento da convocação não é da comissão, mas porque quem assina a convocação é o presidente da Assembleia, o deputado Adal Clever Lopes. E aqui eu quero deixar um recado ao presidente da Assembleia. Como eu sou sempre muito direto e objetivo, esse ano nós vamos demorar um pouco mais para entrar de recesso, até porque o descumprimento da convocação por parte dos oficiais da Polícia Militar impactará numa posição clara, tranquila, do cumprimento do regimento interno por parte deste deputado em plenário e em outras comissões. Ou seja, traduzindo, nós faremos uma obstrução sistemática nas comissões e no plenário, até que o Poder Legislativo possa ser devidamente respeitado. Está encerrada a nossa reunião.